Não há por que reduzir a maioridade penal. Basta ler o Estatuto da Criança e Adolescente. A maioridade penal, ou melhor, a menoridade penal no Brasil já é 12 anos pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Querem reduzir para 13? Já é 12 anos. A partir de 12 anos, o menor hoje já cumpre medidas no Brasil. O que ocorre é que o Estado brasileiro não funciona. Já tem lei no Brasil. A lei existe. Basta com que o Estado funcione. O que querem hoje é ampliar ainda mais um sistema carcerário que existe nesse país falido. Nós temos no Brasil a quarta população carcerária do mundo. Querem encher mais. Querem que nós cheguemos a ser a maior população carcerária do mundo. Para nos tornarmos um depósito de gente. Um depósito que mate mais gente. É isso que querem com a aprovação desse dispositivo aqui.